Música Salve rapaziada, beleza? Antes de começar do vídeo aí, eu quero que você se inscreva Eu peço aí que você se inscreva no canal, ative a notificação e deixe o like no vídeo Que eu acho que a galera aí que é fã do Raveboot Simulator vai gostar muito aí da novidade Quero mandar um salve aí para o Jonathan Levi, tamo junto aí amigo Quero mandar um salve também aí para a Sofia Tamo junto Sofia e é isso aí, vamos agora falar sobre Raveboot Simulator Hoje mesmo saiu a atualização aí do Raveboot Simulator Trazendo um novo ônibus aí para essa atualização Então quer dizer que você já pode baixar a atualização Vamos descer aqui para você ver o post Nova versão do Raveboot Simulator já está disponível para download Trazendo um novo ônibus Irizar Com o eixo traseiro direcional Adição de ônibus parados Adicionou ônibus parados Nas rodoviárias e melhorias nos freios Então é isso, galera Eu queria saber o que é eixo traseiro direcional Quem souber aí que manja de ônibus Pode estar deixando aí nos comentários Que eu vou, estou meio curioso para saber Irizar Vocês podem ver aqui esse ônibus Vocês vão ver ele melhor lá no Raveboot Só que eu não tenho ônibus ainda É, mas nada para aqui Agora vamos lá para o Raveboot Simulator Vamos também testar o freio aí para ver se está melhor E vamos ver como que está lá a rodoviária Porque na foto aqui está bem legal Já está dando para tirar um sprint e foda Então vamos lá para o Raveboot Simulator agora Pronto, rapazes, já estamos aqui no jogo Vamos dar umas esticadas aqui, né Vamos na próxima Na próxima rodoviária mais perto aí Para estar vendo como que está lá Já estamos chegando aí, galera Foi multado aqui Opa, eu passei Eita porra Bati no... Bati no poste, mano Ó, nós já entramos aqui de cara Já tem um bocado de ônibus legal aqui, ó E foi adicionado também, galera Você pode estar dormindo agora no jogo Tem uns três, quatro, cinco ônibus legais aqui, ó Expresso graciosa Agora vamos dar umas esticadinhas aqui Para ver como que está os freios Vamos embora agora A multa, meu Deus Eu estou fodido nesse jogo É Está um pouquinho melhor, né Melhor do que estava, na verdade Agora vamos deixar aqui o freio de mão É, o freio de mão continua aí do mesmo jeito Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado aí do vídeo E o link para atualizar Se vocês não precisam, já está indo para a Play Store O link já vai estar aqui para você atualizar Para não perder tempo E é isso aí Já era Lembrando aí que para fortalecer Se inscreve Deixa o like É, eu estou bolando aí, galera O especial Então já clica aqui no primeiro link na descrição Que é o link do grupo E lá você entra em contato comigo pelo privado Para nós estar conversando sobre É O especial Então é isso, rapaziada Espero que tenham gostado Já era Falou, até o próximo vídeo, manos Fiquem com Deus Fiquem com Deus